A polícia prendeu três mulheres suspeitas de tráfico de drogas aqui na capital. Jéssica de Jesus e Silva foi presa no porto da Ceasa. Ela iria levar para o município de Careiro Castanho meio quilo de droga, escondido dentro da bolsa do filho de apenas um mês. Já Ana Railani e Tayana Coelho foram presas em uma casa, na Rua 11, no Alvorada, zona centro-oeste. O detalhe é que as duas estão grávidas, uma de quatro e outra de dois meses. As três mulheres foram encaminhadas ao centro de detenção provisória feminino na BR-174. Já o bebê foi entregue ao marido de Jéssica. Dois homens foram presos acusados de homicídio. Eles confessaram o assassinato de um homossexual no Parque 10, em janeiro deste ano. Jordan Medeiros e Saulo Dias são acusados de matar pelo menos duas pessoas. A primeira vítima foi Leonardo Carlota, morto em janeiro deste ano por estar devendo um traficante. O segundo homicídio foi em abril. A vítima, Joel Coelho, morava na mesma casa que Jordan. Ele foi morto porque o acusou de ter furtado um celular. O que causa também estranheza e perplexidade é a futilidade da motivação desses assassinatos. Quer dizer, por conta de celular acaba ceifando uma vida de um cidadão. E no primeiro caso, o caso do Leonardo, o pagamento da dívida foi justamente a arma com a qual eles executaram o Leonardo. Eles precisavam de uma arma. O patrão então determinou que eles fizessem o homicídio e ficassem com a arma. Que inclusive é a mesma arma que foi utilizada no homicídio do Joel. Eu criei ele porque a mãe dele não quis. Nem os avós, ninguém quis ele. Eu fiz por ele, pelo pai dele. Mas agora o que ele fez foi a vida do meu irmão. Jordan foi preso no município de Caracaraí, em Roraima. E Saulo, na casa da avó, aqui em Manaus. Os dois foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ainda na manhã de hoje, a polícia apresentou uma jovem de 22 anos acusada de envolvimento com o tráfico de drogas. Ela foi presa no São José, zona leste aqui da capital. Juliana Vale guardava em casa uma prensa hidráulica, balança de precisão e 10 mil cápsulas utilizadas para embalar entorpecentes como cocaína, maconha e oxi. Eu acredito que ela recebia mais por causa do padrão de vida que a Juliana tem. Ela tem um apartamento muito bom, roupas boas que estavam na residência dela. Apesar de ser um apartamento de apenas um quarto, ela tem televisões no quarto e na sala. Então é algo que para uma pessoa desocupada é um padrão de vida muito diferenciado. A jovem já tinha sido presa três vezes pelo mesmo crime. Agora o objetivo da polícia é identificar o suposto traficante dono da droga. Os diretores de shoppings, hospitais e do aeroporto de Manaus vão assinar um novo acordo para cumprir a lei municipal do estacionamento fracionado. Segundo denúncias, eles ainda cobram um valor abusivo. O assunto foi discutido hoje na Câmara. Pela lei, o cliente não paga pela primeira meia hora e a cobrança é feita a cada 15 minutos. Agora uma dica de saúde, principalmente para as mulheres que por causa dos hormônios sofrem com a retenção de líquidos no corpo. A resposta para o problema pode estar na alimentação. Quem tem retenção de líquidos nem sempre está gordinho. O inchaço é o resultado do excesso de líquido no tecido abaixo da pele. O problema pode ser causado por uma alimentação inadequada. Lembrando que o sal, ele não apenas é na forma, naquele pozinho branquinho que a gente tempera a comida, que a gente coloca na comida. Mas muitos alimentos industrializados, em conserva, existe esse elemento sódio, que introduzido ali dentro para realçar o sabor, acaba também fazendo com que o nosso corpo retenha muito líquido. Alguns alimentos e bebidas são naturalmente diuréticos. O principal item aliado contra a retenção de líquidos é a água. Ao contrário do que se pensa, quando o corpo está inchado, é importante hidratá-lo para estimular a ação diurética. Mas a dica só vale para algumas bebidas. Álcool e refrigerante estão na lista de inimigos. A água de coco é um diurético natural. Ela é rica em vitaminas, minerais, aminoácidos, antioxidantes e enzimas. O que possibilita a absorção mais rápida dos nutrientes e a liberação de líquidos. Há 15 anos, João trabalha vendendo água de coco. E todo início de semana, os clientes são os mesmos. Tomaram muita cerveja, beberam demais. Aí eles vêm aqui, tomam água de coco no copo e tomam bastante. Frutas como o abacaxi, a melancia e o melão têm uma enzima que ajuda a diminuir o acúmulo de líquidos no organismo. Yolane sofre com a retenção de líquidos no corpo. Há dois anos, começou a tomar chás de ervas. Fui recomendada pela nutricionista e pela moça que faz a drenagem. Mas quem não gosta, por causa do gosto amargo dos chás, pode optar pelos sucos. Abacaxi, cortelã, maçã também é muito bom. Carambola, sai muito. Temos agora o suco detox. Na moda, o suco detox potencializa a desintoxicação do corpo. A jornalista Isabela Siqueira, há dois anos, mudou a alimentação e virou adepta desse tipo de suco. Além dele ser indispensável, ele é uma coisa muito prática. Primeiro porque ele é congelado, eu posso fazer, congelar, deixar nas garrafinhas e durante o dia eu ir tomando. E é uma coisa que me dá saciedade, que me bota mais disposta. Frutas e verduras combinadas em formas de suco, saladas, enfim, numa alimentação equilibrada, elas podem produzir maravilhas no nosso corpo. Procedimentos estéticos podem ajudar nesse processo. A drenagem linfática é uma técnica de massagem que elimina líquidos acumulados no corpo. A retenção de líquido ocorre nas mulheres, a localização é maior parte no abdômen, nas coxas e no braço. Então a gente foca nessa região. A retenção pode causar problemas graves como a trombose. Por isso, o ideal é buscar ajuda profissional. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri